Seguinte, galera, ontem, no dia 12 de abril, teve um debate no canal do Merlin, que eles abordaram o mesmo tema que eu vou abordar nesse vídeo. Eu fui convidado pelo Merlin, agradeço muito ao Merlin, já agradeci ele no privado, agradeço aqui pessoalmente. Eu não participei porque ontem à noite foi a festa de aniversário da minha filha, então eu não pude participar. Porém, já fica aí meu agradecimento e que se eu tivesse participado, provavelmente eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Eu escutei o Hangout do Merlin, mas tem algumas coisas que eu discordo e eu resolvi colocar meu ponto de vista aqui. E ontem também eu estava num debate com o Kit da Iniciativa Vingadores e eu debati com ele e falei, é mais fácil eu responder em vídeo o meu posicionamento, o que eu acho, beleza? Então, como vocês leram no título, esse vídeo é para falar a respeito da condenação do Danilo Gentili. Então eu vou deixar, como o vídeo vai ser um pouco longo, eu já vou deixar logo no começo aqui o que eu acho a respeito, tá? Então vamos lá. Aí depois, se vocês quiserem acompanhar minhas explicações, é só acompanhar o vídeo inteiro, beleza? Bom, primeiro ponto, a censura não é ruim em si, tá? Você censurar algo não é ruim em si. Eu já deixei isso várias vezes, bem claro, na Iniciativa Vingadores, nos debates que eu tenho com o Odinilson. O segundo ponto é que a prisão é uma punição, vamos dizer assim, desproporcional aos crimes contra a honra. Eu não consigo ver um crime contra a honra, em todas as instâncias que eles têm, injúria, difamação e calúnia, como passível de prisão, tá? Eu não concordo com isso, beleza? E o terceiro ponto é que o Danilo Gentili está se vitimizando, tá? Ele está errado, beleza? Não só está errado, como ele também está se vitimizando. Tá, vamos lá. Então vamos explicar um pouco a respeito disso. Como eu disse, existe outro ponto aqui, vamos voltar ao primeiro ponto, que é que a censura não é algo ruim em si. Lembrando que nenhuma liberdade, nenhuma liberdade, não importa qual seja, não é irrestrita. Então do ponto de vista de quem defende a liberdade irrestrita, por exemplo, você proibir o racismo, você proibir falas racistas, isso é censura. Só que pra grande maioria das pessoas de bom senso, pelo menos que eu saio que todas as pessoas de bom senso, vão julgar sim que essa censura, apesar de ser sim uma censura, ela é perfeitamente cabível para que você tenha um processo civilizatório. Não dá pra você ter uma civilização, você não tem como ter uma sociedade em que certos grupos oprimem outros. Não dá, não é possível. Então nós devemos coibir isso, tá? E isso se vê através de censura. Então se você tiver um discurso de que censura não deve acontecer, você abre mão desse instrumento civilizatório, que é não deixar que discurso de ódio, que... Como é que fala? Esses discursos racistas, homofóbicos, xenofóbicos, se propaguem. Então, em uma certa medida, você tem que ter censura. Beleza? O segundo ponto que eu quero entrar dentro desse da censura é... Depois... Ah não, depois eu falo sobre isso, eu vou entrar mais pra frente. Falar a respeito também da prisão, da punição. Eu já, como eu já falei, eu já tinha debatido uma vez com o Dinilson a respeito de racismo, né? Que uma mulher, uma senhora tinha injuriado um gerente negro de um mercado e ela tinha sido presa. Ela ficou um dia na prisão. E lá, a gente debatendo tudo, eu cheguei à conclusão junto com ele que a prisão é algo desproporcional para esse tipo de crime. Você tem diversas formas de punir uma pessoa para esses crimes. Até punições que seriam mais adequadas, como serviço comunitário. Essa pessoa tem que fazer um trabalho voltado àquela comunidade. No caso do Danilo, ele poderia fazer uma matéria falando a respeito da misoginia. O que pra ele seria, acredito que seria uma punição muito maior do que uma prisão. Beleza? Por que que eu acredito? A liberdade, ela é abaixo da sua vida. Ela seria o seu maior direito. Então, depois do direito à vida, você tem o direito à liberdade. A gente poderia discutir a respeito do direito à liberdade de mil formas, mas aqui eu estou falando da liberdade física mesmo, tá? De você não ser preso. Beleza? Então, por isso que eu acredito, sim, que a prisão é uma punição desproporcional. Beleza? Agora, vamos entrar no terceiro ponto, que é o que vai deixar esse vídeo grandão, que é o Danilo está se vitimizando. Vamos voltar ao ocorrido. O que que aconteceu? Vamos contextualizar tudo. Caso você mora em Marte, você não saiba. A deputada Maria do Rosário estava defendendo o Jean Wyllys e o Zé Abreu em dois casos de gusparada. Eles guspiram, cuspiram em pessoas que eles discordavam. E o Danilo Gentili fez alguns tweets mostrando a hipocrisia dessa, da deputada. Aí você pode falar, ah, ele exagerou, ele não exagerou. Tá, isso não vem ao caso, tá? Mas ele fez isso. Se ele exagerou ou não, até aquele momento, eu acredito que ele estava, sim, no seu exercício de liberdade de expressão, porque ele estava denunciando uma hipocrisia da deputada. Beleza? E isso eu concordo plenamente com ele. Beleza? E aí, ele recebe uma notificação extrajudicial. Ele pega aquela notificação, faz o que acontece, chama a deputada de puta. Tem umas pessoas que falam assim, ah, ele não chamou, como o Kit falou, ele não chamou de puta. Chamou sim, tá? Ele segurou lá, mostrou o dedo, perguntou o que que é, o que que é, o que que ela é, o que que ela é. E mostrou escrito puta no documento. Então, ele chamou sim, tá? Você falar, relativizar, ah, não, mas ele não falou, não importa, tá? Isso não importa. Ele fez isso, tá? Depois, ele rasgou um documento oficial, né, que depois passou nas partes índias e mandou de novo para o remetente. Lembrando que, às vezes, a pessoa acha que é a Maria do Rosário que vai abrir aquele envelope. Não é a Maria do Rosário. Tem todo um escopo de trabalhadores que vão manipular aquele documento, aquele pedaço de papel, que o Danilo Gentili passou nas partes íntimas dele. E, sei lá, eu acredito que ninguém quer manipular um papel que as pessoas passaram nas partes íntimas, né? Então, essa sentença também, apesar de não estar dita oficialmente, cara, ela vem sim para punir esse ato. Lembrando que você danificar documento oficial é sim crime, tá? Assim, no Código Penal. Depois eu pego o artigo e jogo aqui na tela para vocês darem uma olhada, tá? Então, você danificar, fazer esses documentos oficiais é sim crime. Beleza? E aí, a gente vai entrar num outro ponto que é a respeito do dolo. A juíza justificou, na sentença que ela fez, ela justificou também falando que existiu dolo do Danilo em ofender a Maria do Rosário. Sim, e nesse ponto ela tá certa, tá? Houve dolo. Ele quis ofender. Ele fez para ofender. E aí eu vou bater em um outro ponto. Não, desculpa, eu tenho outro ponto antes, que é uma das justificativas dele, né? Que ele fala que o dinheiro dele estava sendo usado para puni-lo, né? Que seria porque ela usou um órgão da Câmara, que é feito com, que é pago com dinheiro público, para processá-lo. Essa parte eu concordo com o Danilo, eu vou entrar nesse ponto mais tarde, tá? Então, eu só queria deixar aqui para falar que eu sei sim desse argumento. E vamos lá. O outro argumento dele que ele usa é que é só uma piada, beleza? Isso eu acho muito, muito tenso, tá? Você separar o que é uma piada e o que não é uma piada. E o Danilo usa isso toda hora para justificar suas ações. Ele puxa essa carta mágica que é, ah, era uma piada. Nos tweets, nos tweets, eu acredito sim que ele levou então de piada. Eu vejo isso, apesar que a piada é meio subjetiva, eu compreendo, mas ali... Até estava falando com o Kit ontem, que se o Danilo não tivesse feito aquele vídeo, não tivesse feito o que fez no vídeo, provavelmente ele iria ganhar a ação. Ele poderia falar, não, não vou apagar esses tweets e ir para a Justiça com a Maria, do Rosário, e ela iria perder. Olá, tudo bem? Então, voltando a esse, e no segundo vídeo... Não, no segundo vídeo, não. Depois, sucessivamente, aconteceu o vídeo em que ele rasga o documento. Essa parte... Cara, não tem como falar que aquilo é uma piada, velho. Não tem como. Você falar, ficar chamando uma pessoa de puta, isso é piada? Sinto muito, mas isso não é piada. Você não chama uma pessoa de puta como piada. Uma pessoa... Tá, você pode fazer uma piada relativizando com um termo genérico. Eu até entendo, poderia ser uma piada em termos genéricos, mas você pegar uma pessoa específica e falar que ela é uma puta... É igual se você pegar, no caso lá do áudio, lá do português, até teve lá a revolta dos trabalhadores, né, que teve o seu Arice, ela não lembra qual que é, onde o cara chama ele de português filho da puta, tá ligado? Cara, aquilo ali é injúria. Apesar de ter sido uma brincadeira, é injúria. Vai passar um carro aqui do gás e eu vou... Espera um pouquinho que eu já volto. Vamos lá, ele já tá numa distância relativamente, acho que não dá pra escutar mais o barulho do gás. Então, justificando tudo isso, vou voltar naquele ponto do argumento dele que o dinheiro dele estava sendo usado para processá-lo, tá? Esse ponto eu acredito que deveria ser toda a base... Não toda a base, mas metade da base da nossa discussão a respeito desse caso aí do Danilo Gentili, tá? Qual que seria a outra metade, então? Já que eu falei que a metade seria essa do dinheiro dele estar sendo usado contra ele. A segunda metade é um agente, um agente público, uma pessoa eleita, um deputado, um presidente, qualquer, um prefeito, qualquer pessoa eleita pelo povo, colocado lá, não por cargo público, não por prova, não por mérito, assim, de escrita, né? Mas essa questão de mérito, deixa quieto essa questão de mérito, tá? Então, uma pessoa eletiva, que foi colocada lá pelo povo, essa pessoa tem o direito de processar um eleitor, um cidadão, uma pessoa normal? Primeiro ponto, eu, pessoa Felipe, acredito que não, tá? Se você é uma pessoa pública, se você se dá o trabalho de se candidatar a um cargo eletivo pra você ser um representante do povo, cara, tu tem que aguentar a pancada depois, tu tem que aguentar a porrada, esquece, tá? Então, eu acredito que nenhum deputado, nenhum, nada, não deveria ter o direito de processar uma pessoa. Ah, mas ele xingou ela, não importa, eu acredito que não deveria ter, beleza? Segundo ponto, caso eles tenham esse direito, cara, eles devem usar o dinheiro público para processar esse cidadão, porque eles já tem uma camada de poder enorme, que eles tem a máquina, o Estado, aos seus pés. E aí ele utiliza do Estado, que é o dinheiro público, né, para processar as pessoas. Lembrando que o caso de processo, o caso jurídico no Brasil, não é tão fácil o acesso nele. Por exemplo, eu, Felipe, se eu for aquele acessar a justiça pra processar alguém ou pra me defender de um processo, eu vou enfrentar enormes dificuldades. A máquina não vai jogar ao meu favor, ela vai jogar contra mim. No lado, lá da Maria do Rosário, ela tem um instrumento que é todo voltado pra isso. E aí, será que nós devemos ter esse instrumento na mão deles? É esse o ponto que eu gostaria de discutir um pouco. E aí, Dinho, beleza? Bom, valeu. Eu vou encerrar aqui. Até a próxima e fui. E aí, vamos lá. Tá, 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 tá. Obrigado.